Tô sentado na mesa de um bar, tô bebendo prato ou passar Arco de sinuca na mão, copo de cerveja no chão Depois daquela ligação meu mundo desabou Você foi embora e tudo terminou Cometi os mesmos erros que seu ex Você me prometeu mais, mas não me fez Só me iludiu, só me enganou E agora como é que eu tô? Agora só restou a mesa de milha Agora é a última ficha que eu vou jogar E agora que partiu meu peito e meu coração E agora que deixou na minha vida a solidão Agora Agora só restou a mesa de milha Agora é a última ficha que eu vou jogar E agora que partiu meu peito e meu coração E agora que deixou na minha vida a solidão Agora é a última ficha que eu vou jogar Tô sentado na mesa de um bar, tô bebendo prato ou passar Arco de sinuca na mão, copo de cerveja no chão Depois daquela ligação meu mundo desabou Você foi embora e tudo terminou Cometi os mesmos erros que seu ex Você me prometeu mais, mas não me fez Só me iludiu, só me enganou E agora como é que eu tô? E agora que partiu meu peito e meu coração E agora que deixou na minha vida a solidão E agora que deixou na minha vida a solidão Agora Cometi os mesmos erros que seu ex Você me prometeu mais, mas não me fez Só me iludiu, só me enganou E agora como é que eu tô? Agora só restou a mesa de milha Agora é a última ficha que eu vou jogar E agora que partiu meu peito e meu coração E agora que deixou na minha vida a solidão Agora 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 só restou a mesa de milha Agora é a última ficha que eu vou jogar E agora que partiu meu peito e meu coração E agora que deixou na minha vida a solidão Agora Quando você pensar que está só E não vê mais solução ao seu redor Você vai chorar Você vai chorar O suprimento já foi A dor foi embora E o milagre a cura já chegou Sem menos esperar O mundo falou E o cego Foi embora e tudo terminou Cometi os mesmos erros que seu ex Você vai chorar Você vai chorar Você vai chorar Você vai chorar E o cego Que partiu meu peito e meu coração Agora 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 Tô sentado na mesa de um bar Tô sentado na mesa de um bar Tô bebendo prato ou passar Paco de sinuca Paco de sinuca na mão Paco de cerveja no chão Depois daquela ligação Meu mundo desabou Você vai embora e tudo terminou Cometi os mesmos erros que seu ex Você me prometeu mais mas e não me fez Só me iludiu Só me enganou E agora Como é que eu tô Agora Só restou na mesa de milha Agora É a última ficha que eu vou jogar E agora Que partiu meu peito e meu coração E agora Que deixou na minha vida a solidão Agora 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 Só restou na mesa de milha Agora É a última ficha que eu vou jogar E agora Que partiu meu peito e meu coração E agora Que deixou na minha vida a solidão Agora Agora Tô sentado na mesa de um bar Tô bebendo prato ou passar Paco de sinuca na mão Paco de cerveja no chão Depois daquela ligação Meu mundo desabou Você vai embora e tudo terminou Cometi os mesmos erros que seu ex Você me prometeu mais mas e não me fez Só me iludiu Só me enganou E agora Como é que eu tô Agora Só restou na mesa de milha Agora É a última ficha que eu vou jogar E agora Que partiu meu peito e meu coração E agora E agora Que deixou na minha vida a solidão Agora Agora Só restou na mesa de milha Agora É a última ficha que eu vou jogar E agora Que partiu meu peito e meu coração E agora Que deixou na minha vida a solidão Agora Tô sentado na mesa de um bar Tô bebendo prato ou passar Paco de sinuca na mão Paco de cerveja no chão Depois daquela ligação Meu mundo desabou Você foi embora e tudo terminou Cometi os mesmos erros que seu ex Você me prometeu mais mas e não me fez Só me iludiu Só me enganou E agora E agora E agora Como é que eu tô Agora Só restou na mesa de milha Agora É a última ficha que eu vou jogar E agora Que partiu meu peito e meu coração E agora Que partiu meu peito e meu coração E agora Só restou na mesa de milha Agora Agora É a última ficha que eu vou jogar E agora Que partiu meu peito e meu coração E agora Que deixou na minha vida a solidão Agora Tô sentado na mesa de um bar Tô bebendo prato ou passar Paco de sinuca na mão Paco de cerveja no chão Depois daquela ligação Meu mundo desabou Você foi embora e tudo terminou Cometi os mesmos erros que seu ex Você me prometeu dois meses e não me fez Só me iludiu Só me enganou E agora Como é que eu tô Agora Só restou na mesa de milha Agora É a última ficha que eu vou jogar E agora Que partiu meu peito e meu coração E agora E agora Que deixou na minha vida a solidão Agora Agora Só restou na mesa de milha Agora É a última ficha que eu vou jogar E agora Que partiu meu peito e meu coração E agora Que deixou na minha vida a solidão Agora Agora Tô sentado na mesa de um bar Tô bebendo prato ou passar Paco de sinuca na mão Paco de cerveja no chão Depois daquela ligação Meu mundo desabou Você foi embora e tudo terminou Cometi os mesmos erros que seu ex Você me prometeu dois meses e não me fez Só me iludiu Só me enganou E agora Agora É a última ficha que eu vou jogar E agora Que partiu meu peito e meu coração E agora E agora Que deixou na minha vida a solidão Agora Cometi os mesmos erros que seu ex Cometi os mesmos erros que seu ex Cometi os mesmos erros que seu ex Você me prometeu dois meses e não me fez Cometi os mesmos erros que seu ex Cometi os mesmos erros que seu ex Agora 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 Só restou a mesa de brilhar Agora É a última ficha que eu vou jogar E agora Que partiu meu peito e meu coração E agora Que deixou na minha vida a solidão Agora Agora Agora